Olá, gurias e gurias, tudo bem? Então, vamos lá deixar essa barriguinha chapada? Eu vou para os meus exercícios de final de semana e eu quero mostrar para vocês uma sequência de três abdominais que pode ser feita assim o máximo que tu conseguir, que vai dar um resultado muito legal para o abdômen, pode ser feita todo dia, se tu desejar e tiver tempo, tá? E ainda para potencializar essas abdominais, tu pode fazer assim, ó, faz a primeira abdominal, faz a segunda, faz a terceira, que eu vou mostrar aqui, e aí faz 30 segundos de corridinha local ou polichinelo ou pular corda, sabe? Fazer aí um exercício aeróbico. Descansa um minuto e parte para o segundo ciclo, descansa e parte para o terceiro ciclo. Então, bora lá! Então, gente, gostaram do vídeo, eu devo estar transpirando, não sei, brilhante aí para vocês aparecendo, porque eu terminei as minhas séries de abdominais, não fiz exercício aeróbico parado ou corda ou polichinelo, mas o bom é fazer, dar um resultado melhor ainda, tá? E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo!